Boa tarde, população maragujipana, meus amigos e minhas amigas. Venho aqui hoje, nesse vídeo, dizer a vocês que não serei mais candidato a vereador, entendeu? Por motivo de força maior, estou desistindo da minha candidatura a vereador de Maragujipa. Mas, quem sabe, lá no futuro, a gente vai trilhar um caminho para nós ganhar as eleições. Mas, peço desculpas a vocês que iam confiar em mim e eu agradeço a vocês, que todos que estão comigo, que em 2028 estaremos aqui firme e forte para ganhar as eleições.